E eles reconheceram-no ao partir do pão. A missa é o lugar de encontro com Cristo que se oferece como sacrifício para nossa salvação. A estrutura da missa nos oferece as condições para bem rezar e recebermos Jesus mais dignamente. A missa é dividida em quatro partes. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Os ritos iniciais nos preparam para toda a celebração com cantos de júbilo e perdão, nos introduzindo no mistério que será celebrado. Em seguida, inicia-se a liturgia da palavra, onde escutamos Deus nos falando por meio das leituras e salmos. Momento esse que culmina com o Evangelho, onde o próprio Cristo nos orienta como devemos agir e viver. Esse momento se encerra com as preces da comunidade, onde nós elevamos nossas próprias palavras com nossos pedidos. O momento alto da celebração é a Eucaristia, onde Cristo renova seu oferecimento para nos salvar, dando-se agora no pão eucarístico, que é seu próprio corpo. E tudo se encerra nos ritos finais, onde rezamos e agradecemos pelo mistério celebrado. Portanto, devemos lembrar, chegar antes do início da missa para acompanhar os ritos iniciais, prestar bem atenção na liturgia da palavra, viver o mistério da Eucaristia e levar para nossa vida, nosso dia a dia, tudo o que aprendemos na missa.